Me dá aí as imagens agora deste caso que chocou todos nós por causa da agressividade dos bandidos, né, com a mulher e uma criança. A polícia continua em busca desses assaltantes e nós estamos aqui reforçando a informação. Se você tiver algum detalhe sobre o paradeiro desses dois bandidos, se você de alguma forma consegue reconhecer quem são esses dois malas, diz que denuncia 181, porque a divisão de roubos e furtos de veículos permanece investigando este caso. Então, reforçando, diz que denuncia 181. Vem pro lado de cá.